A noite desta terça-feira foi considerada um marco na história da Ascite. Há cinco meses de completar 60 anos, a entidade foi remodelada, com dois novos e modernos auditórios e três salas de reuniões, Amplo Hall e Espaço Gourmet Ascite Club. Foi uma noite bastante, é uma noite de festa, foi uma noite de festa porque a gente conseguiu ver alguns investimentos que serão feitos aqui, conseguimos dar para a classe empresarial Tubarão uma grande área para ser utilizada. No dia 9 de março estaremos festejando 60 anos, relembrando a data desde que foi fundada a Ascite pelo empresário Tarquini Balsini, relembrando de presidentes históricos que passaram por aqui, como Humberto Bortoluzzi, como Diti Freitas. É uma instituição de alta representatividade, de contribuição para a sociedade e é bom ver o pessoal empolgado, unido, trabalhando, construindo. Isso para Tubarão é ótimo para todos nós. O descerramento da placa de inauguração ocorreu em meio a muitos associados, lideranças empresariais e políticas. 14 empresas foram homenageadas. Nesse relacionamento, certamente a Unisul ganha muito em termos de trabalho, de aproximação, de integração, de articulação com a classe empresarial. A solenidade de lançamento do plano de investimentos no setor elétrico 2011 a 2015 para a Regional da Celesc de Tubarão, com as presenças do governador Raimundo Colombo e do presidente da Celesc, Antônio Gavazzoni, foi a estreia do auditório de 120 lugares. Ali foi realizado o primeiro de importantes encontros entre prefeitos e empresários. A palestra do governador teve como objetivo divulgar com antecedência as obras previstas na região sul para que os municípios possam planejar o desenvolvimento. Você ter crescimento hoje, você precisa ter energia elétrica, quantidade, claro, mas com confiabilidade. Hoje é tudo eletrônico, tem o nível de exigência e para isso nós precisamos fazer investimentos, investimentos sólidos e é exatamente isso que nós estamos nos comprometendo a fazer e vamos fazer. Que os atuais empreendedores aqui da região possam ampliar seus negócios com segurança energética, com segurança de distribuição de energia e energia de qualidade. Não tem negócio, não tem crescimento econômico sem energia. Esse planejamento técnico dá qualidade e dá segurança para os empreendedores. A Celesc e o governo do estado apresentaram aos prefeitos e empresários documentos que especificam os investimentos de 60 milhões de reais que serão aplicados nos 10 municípios de abrangência da regional Celesc de Tubarão. Um documento que mostra obra a obra quando ela inicia e quando ela será inaugurada e entregue. dando segurança de novo para os municípios, para os empreendedores, para que eles se organizem na ampliação dos seus negócios.